A minha saudação ao nosso arcebispo, Dom Orlando, o senhor que é da bela e Santa Catarina, a nossa saudação pela sua acolhida e pelo seu convite, muito obrigado. Quero também na sua pessoa saudar os meus irmãos no Episcopado, quero também lembrar o Padre Marlos, o Provincial dos Redentoristas, muito obrigado Padre Marlos, quero também saudar o Padre Catalfo, reitor deste santuário que nos acolhe sempre de uma forma abrahâmica, muito obrigado. Saúdo os padres que aqui estão, os que são da família redentorista, os que são de outros lugares, outras dioceses e comunidades, minha saudação aos irmãos redentoristas, a minha saudação aos diáconos que aqui estão, minha saudação ao querido povo de Deus que se encontra aqui na casa da mãe aparecida, peregrinos e peregrinos e peregrinas da esperança, quero saudar também todo o povo que nos acompanha pelos meios de comunicação, quero saudar a querida diocese de Caçador, temos um pessoal que está aqui também, e muita gente nos acompanhando lá na nossa diocese, saúdo a todos os que estão nos bastidores desta grande novena e que desempenham um trabalho de excelência, a gratidão profunda, minha saudação aos religiosos e religiosas que eu vejo aqui, quero saudar de modo especial as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação e que estejam passando por momentos difíceis, complicados, de modo especial nossos doentes e enfermos, que esta oração chegue até você, meu irmão, minha irmã. O grande tema desta novena, desta Romaria, nos faz lembrar, Maria, Maria, Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança, Maria nos acolhe, Maria nos acolhe com toda certeza, porque ela também é Mãe Peregrina, e ela acolhe os seus filhos e filhas neste espaço que é um oásis mariano, neste espaço, neste santuário, com formato de cruz, esta grande árvore construída tijolo por tijolo, que quer ser e representar esta grande árvore que acolhe os peregrinos cansados, oprimidos, quebrados, necessitados, esta grande árvore, este grande carvalho de mambré, que nos ajuda a entender e a compreender o que é a hospitalidade, sim, hospitalidade, acolhida, no mundo de hostilidades, nós queremos dizer em alto e bom som e bom tom, não hostilidades, mas hospitalidade, é nisso que nós acreditamos, por isso este oásis mariano, onde nós, peregrinos da esperança, viemos buscar a força, a luz, a proteção, um pouco de colo, um pouco de sombra nesta grande árvore árvore que nos acolhe, este santuário mariano, sim, aqui nós encontramos acolhida, hospitalidade, carinho, afeto, amor, esperança. Charles Pegui, um escritor francês, falando sobre as três grandes virtudes, fé, esperança e caridade, compara a esperança a uma menina, pequena, travessa, sapeca, purgantinha, que não para, não sossega, sim, ele compara a esperança com uma menina, pequena, que não sossega, não para, arrasta o pai, arrasta a mãe, arrasta a irmã, arrasta o vô, arrasta a vó, hoje de manhã, na celebração, que eu estava aqui, eu vi muitas esperancinhas, esperancinhas, sim, as crianças, que são sempre, muito bem vindas, nas nossas celebrações, e eu vi uma, que, há pouco, acredito, tinha aprendido a caminhar, olha, arrastava a mãe, arrastava o pai, o vô, a vó, a irmã mais velha, para tudo que era canto, para tudo que era lugar, esperança, essa menina, travessa, essa peca, que não pode, deixar de nos arrastar, que deve, sempre colocar a gente, em movimento, sim, essa, pequena menina, esperança, o tema, proposto, para esta noite, nos convida, a nós, refletirmos, sobre, a reconciliação, sobre o perdão, estamos, dentro, destes, sinais, do jubileu, a peregrinação, a caridade, a porta, santa, a indulgência, o perdão, a misericórdia, o Papa Francisco, diz, Deus, Deus, se cansa, de perdoar, é, nós, que, cansamos, de pedir, perdão, sim, aqui, é, este, oásis, onde, nós, encontramos, uma mãe, de braços, abertos, o seu filho, com o seu imenso amor, sempre pronto, para nos arrancar, das nossas misérias, dos nossos pecados, e nos fazer andar, como, peregrinos, da esperança, nossa mãe, Maria, mãe de aparecida, foi encontrada, quebrada, no rio Paraíba, a nossa mãe, entende, quando a gente, está quebrado, entende, quando a gente, está, aos cacos, entende, quando nós, estamos, desintegrados, por causa, do mal, do pecado, das injustiças, de tudo isso, ela, nos entende, ela, nos compreende, e, sempre, nos aponta, o seu filho, Jesus, aquele, que nos, reintegra, aquele, que nos, coloca, novamente, na nossa, integridade, fundamental, de filhos, e filhas, de Deus, aquele, que nos, nos recompõe, aquele, que nos, revitaliza, sim, queridos, irmãos, irmãs, nós temos, a certeza, de um Deus, que vem ao nosso encontro, para nos abraçar, nos perdoar, nos oferecer, a sua grande, imensa, misericórdia, vivemos, tantas, discórdias, corações, separados, divididos, e, nada melhor, do que, buscarmos, a concórdia, corações, unidos, vivermos, a cordialidade, tratarmos, as pessoas, com, o coração, por isso, aqui, na casa, da mãe, nós, queremos, lembrar, da necessidade, de buscarmos, o perdão, que nos, regenera, que nos, revigora, que nos, coloca, no prumo, em equilíbrio, para continuarmos, firmes, a nossa, peregrinação, seguindo, de uma forma, confiante, Jesus, o salvador, o misericordioso, Santo Agostinho, faz lembrar, perdoados, perdoemos, sim, temos, temos, o perdão, de Deus, mas, ele, nos, lembra, perdoados, perdoemos, aí, está, também, a necessidade, de buscarmos, viver, o amor, de buscarmos, viver, o perdão, a misericórdia, para isso, é necessário, a humildade, a humildade, aquilo, que nós, ouvíamos, no texto, do evangelho, humildade, a humildade, daquele publicano, que, não tinha coragem, nem de erguer os olhos, para o alto, por causa, das suas fragilidades, e dos seus pecados, humildade, humus, terra, tem, tem algo, mais humilde, do que a terra, tem, algo, mais humilde, do que a terra, por isso, queridos, irmãos, irmãs, humildade, para reconhecermos, nos pecadores, frágeis, e limitados, para, também, oferecermos, o perdão, aqueles, que nos magoaram, e nos magoaram, quem sabe, profundamente, nós, não podemos, deixar isso, no nosso coração, que isso, crie raízes, que isso, tome, o melhor, das nossas energias, não, o perdão, faz bem, o perdão, faz bem, queridos, irmãos, irmãs, queremos, assim, como, escravos, Zacarias, nos libertarmos, de tudo, aquilo, que nos aprisiona, como, escravos, Zacarias, queremos, ver, cair, dos nossos, corações, as correntes, que nos oprimem, as correntes, do ódio, da inveja, do ciúme, as correntes, do pecado, das injustiças, das maldades, e, em tempos, como, estamos vivendo, nada melhor, do que, clamarmos, paz, perdão, reconciliação, misericórdia, diálogo, que, deste carvalho, de mambré, que, desta, árvore, nos abriga, que, daqui, transbordem, para, toda, humanidade, o nosso profundo desejo e a vontade de reconciliação, de perdão, de compreensão, de misericórdia, por isso estamos em Romaria, por isso estamos em Novena, porque nós somos peregrinos da esperança, e que, por onde passarmos, que Maria, Mãe Aparecida, nos ajude, a deixarmos sinais, sinais, de reconciliação, de bondade, de concórdia, de diálogo, de entendimento, porque, repito, nós somos peregrinos, da esperança, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, Amém. Amém.